Ao ser questionado sobre a sua nova postura, como que ficarão os projetos na Câmara Municipal de Goiânia, a posição de Romário Policarpo. Ele disse, os projetos de urgência que chegarem na casa serão votados naturalmente, mas não irei abrir mão de dar as minhas opiniões. Uma coisa é o Policarpo vereador, a outra questão é Policarpo presidente da Câmara Municipal. Dá para perceber com a chegada de Jovair Arantes, o clima esquentou e piorou. Na política, ou é, ou deixa de é.